A CIDADE NO BRASIL Oi gente, tudo bom? Olá, seu Davi Então, hoje é um dia muito especial para o senhor, né? Você contou os dias, contou as horas Então, chegou Bom, eu estou aqui para te desejar parabéns, felicidades, tudo de bom Estou muito sentida porque eu não fui convidada para o seu aniversário, entendeu? É gente, isso aí, o Davi não me convidou, entendeu? Eu aguento ele todo dia, ele cantando, entendeu? As maluquices dele, ele não me convidou para o aniversário dele Mas mesmo assim, eu te desejo tudo de bom Muita paz, muita saúde, muito amor, né? E que você continue sendo assim Essa pessoa alegre, feliz Que todo mundo vai acreditar que possa contar Mesmo te conhecendo um pouquinho E é isso aí Um beijo, toda a felicidade do mundo E parabéns Beijo! Bom, peco Eu posso falar sim, posso, né? Vou pedir licença tarde, tá? Não, 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 porque tem que pedir Enfim Te desejo tudo de bom De melhor que há na vida Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é Há pouco tempo que eu te conheço, é claro Mas já deu para perceber A pessoa maravilhosa que você é Desejo que você seja muito, 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 muito feliz Eu não sou muito boa de falar Eu já estou me arrepiando Mas eu tenho Então, peco Tiro o meu chapéu para você Vou tirar o chapéu para você Que você é uma pessoa muito legal Muito bacana Um beijo Curta bastante seu momento Sua festa Bom, você não me convidou Mas tudo bem Beijo Mas eu estou aí no seu coração Se a Tati deixar é claro Beijo, amor É mudo? Calma assim, gente É mudo mesmo Valeu, Davi Abração Parabéns, mano Davi, parabéns Parabéns, tudo de bom pelo seu aniversário Estou aqui para te dizer Que você não me chamou para comer o seu bolo Na sua festa de aniversário Mas parabéns, tudo de bom E muita felicidade Saúde Que o resto a gente conquista Davi, pessoa doida Parabéns Feliz aniversário Tudo de bom Que você continue assim Fofinho Meio maluco Mas que você crie mais juízo Que tudo de bom na sua vida Sempre alegre E você é a cara da rádio É muito bom ter você aqui Todo dia De manhã Ou de tarde Ou de noite Parabéns Que seja um ano novo para você E que seja tudo de bom Tá? Um beijo Gosto muito de você Fala aí, Davi Fiz questão de gravar de óculos Que é uma marca registrada sua Aqui na mesa Sentado Passa sol, chuva Vendo aval Você está sempre de óculos E passando aí Para desejar um feliz aniversário Para você Tudo de bom Você está aí curtindo com o seu filho E a galera da rádio Mandando a mensagem aí Feliz aniversário para você Oi, meu amor Parabéns No tamanho do universo Quero te desejar tudo de bom Muita alegria Paz, saúde Sucesso Hoje é o seu dia Vale tudo e mais um pouco Tudo bem, meu Eu não fui convidada Porque eu estou trabalhando Aqui no seu lugar Para que isso tudo aconteça Mas eu estou de coração, meu Mas sempre que precisar Estamos juntos, tá? Beijo Mua E aí, galera Fala Eu sou o Orelhinha Locutor aqui da Rádio Afegu o Dia Parabéns, Davi Tamo junto, moleque Parceiro Grande camarada Está mandando muito bem aqui na rádio Um dançarino de mão cheia Por que não? É bom As pessoas trabalham com alegria Trabalham dançando assim como ele A amiga Tati também Que trabalha do lado dele Então, pô Muitos anos de vida Muita saúde E que você consiga crescer muito aqui dentro da empresa Ou em qualquer outro caminho que você escolha Você é um moleque muito bom Parceiro Tamo junto Valeu, Davi Davi, Davizinho Ó, parabéns Felicidade Sucesso Muitos anos de vida Muitos anos de vida Que você continue aqui com a gente Trabalhando na FM De essa rádio maravilhosa Durante assim, sei lá Séculos Você aposente aqui pra gente Com a gente, entendeu? E que o Papai do Céu continue te dando assim Essa alegria Esse gás ancestral E essa Sei lá, essa simplicidade de ser Tá? Tô desejando isso do fundo do meu coração E se precisar de mim Pode contar comigo, tá? Beijão Tchau, tchau Fala, parceiro Pra falar contigo Tem que colocar o óculos escuro, né? O cara dos óculos escuros aqui da rádio Pra te desejar aquele Feliz aniversário Tudo de bom Sucesso Grana Enfim, tudo que você precisa Dançarino da número um Tamo junto, parceiro Felicidade Oi, Davi Parabéns Tudo de bom Nesse seu dia especial Um beijinho Eu tô aqui gravando um vídeo Que eu desesto gravar vídeos Mas tá valendo Tá? Um beijo Pode falar? Parabéns, Davi O nosso coreógrafo da empresa Por felicidade aí Saúde Paz Tudo de bom pra você Continue sendo essa pessoa Bacana que você é, tá? E aí, galera Salve, salve Bom, tô aqui pra desejar Aniversário para o meu querido amigo Davi Vugo Balinha Mega ultra Super acelerado Somos juntos misturados, moleque Muita paz Amor e saúde O resto a gente conquista Durante o tempo Beleza? Ó, o que você precisar aqui Do seu grande amigo Do seu gordinho Do seu grande brother Dá um toque aí Que é tudo nosso Valeu, saradinho acelerado Valeu, moleque Parabéns Muitos anos de vida Que Deus te abençoe Davi É um popstar, cara Parabéns pra você Parabéns pelo seu aniversário Parabéns pela pessoa que você é Pelo talento que você tem Seja muito feliz, meu irmão Muito Muito bom ter você aqui Muito bom ter você aqui Com a gente Na FM o dia Como amigo Como colega de trabalho E como um dançarino Exemplar que você é Parabéns, meu camarada Um abração Feliz aniversário Davi Davi Videira Grande amigo Parabéns pelo seu aniversário É um grande prazer Poder trabalhar junto contigo Meu telefone tá tocando Mas deve ser alguém dizendo aqui Oi É aniversário do Davi Também quer mandar um parabéns pra ele Davi, a pessoa que tá falando A gente tá mandando Um grande beijo pra você Feliz Davi Desejo você Toda a felicidade do mundo Que você continue Sempre sendo esse rapaz Alegre, divertido Companheiro Pouco tempo que eu te conheço Eu já gosto de você Então eu desejo tudo de bom pra você Beijo Feliz Hello David Feliz aniversário aí, meu brother Tudo de bom pra você Tamo junto na parada E ó Felicidade Valeu Tamo fica Vai E aí Davi Parabéns Muita paz, muita saúde Todo mundo aqui da FMG Tá dizendo muito sucesso pra você Daí pra frente, tá Valeu garoto Parabéns Oi Davi, tudo bem Tô aqui Nem sei como Porque eu não gosto de gravar Mas por você Eu tô gravando E quero desejar pra você Um feliz aniversário Tudo de bom Você é uma grata surpresa Aqui pra gente Tô muito feliz com o teu trabalho Com sua dedicação Com sua alegria Com a sua espontaneidade Sua dedicação Enfim Sei que o trabalho aqui O horário é pesado Mas você tem Um desempenhado Até me surpreendeu bastante Vem me desempenhando super bem E eu acredito muito em você E eu espero que você tenha um ano 2013 Muito bom E junto com a gente, tá? Fica com Deus Beijo Bem amigos Para, para, para tudo Davi Um beijo no seu coração E feliz aniversário Valeu? Ó Não vou te dar isso aqui Porque é do dízimo Mas o próximo é seu Valeu? Fala Davi Tranquilão Feliz aniversário Muita saúde Muita paz Tudo de bom Agora tá? Tá gravando Vamos Silêncio Sai daí Filha da puta Davi gostoso Delícia Meu sonho de consumo Só o que parabéns É Para você Tudo de bom E do melhor E que agora Com a idade nova Você resolva ver O que é que a gaguinha tem Mas aqui mais um beijão Para você Para minha sogra Para minha cunhada Para todo mundo Que tá aí E olha Como eu te prometi Eu não vou falar Para ninguém Que tu já me pegou É duas vezes Tá? Beijo Ah O tênis que tu pediu Na noite de Natal Eu dou o tênis Tu dá o peru Ui Tchau Ai Eu não podia ter falado isso Opa Oi Davi Passei aqui Só para te desejar Feliz aniversário Tudo de bom Que você tenha um novo ano Assim com muito Muita luz Muito solar Muito quente Que seja muito legal E muitas danças Na sua vida Que eu sei que é uma das coisas Que você mais curte Então Tudo de bom para você Valeu? Nanda Pimpo Parabéns Tudo de bom para você Pimpo Muita paz Muita saúde Eu não fui convidada Para o seu aniversário Ninguém Nem eu Nem ninguém Só a Tati Mas assim Tudo de bom para você Espero que o 2013 Seja um ano De grandes realizações Que você seja muito feliz E que continue sendo essa pessoa De coração enorme Que você é Tá bom? Beijo Ação Oi Peta Tudo bom? Então Como você percebeu Está todo mundo quase me matando Porque a pessoa Eu fui convidada Ai minha beca Ela sabe Mas enfim Bom Eu quero te deixar Tudo de bom Muitas felicidades Saúde Dinheiro no bolso Que você está precisando Para pagar as contas dela Né? É E você continua Essa pessoa espetacular Que você é Entendeu? Eu sei que você mudou um pouco Por causa dos TH E do sem barbareia Mas eu continuo Te amando Tá bom Beijo 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 Fala cu Tudo bem? Cara Espero que você tenha um feliz aniversário Que você seja muito feliz Porque você merece Essa foi uma brincadeira armada Pela tua irmã Sol Eu e a Tati E a Débora também Que ajudou E a gente espera que você goste muito Disso tudo aí Cara Porque você merece Valeu? Um beijão Até mais E aí E aí E aí Tchau, tchau.